Para todas as mina firmeza, para todos os carnavalesce, vai começar mais uma, a palha do leste. Vem a mão com a Tovengo, espero que vocês conseguem, levantem sua mão porque é carnaval e porque vocês estão maravilhosos hoje. DJ do França, solta o beat pra nós, pastor. Vem geral, vem geral, vem geral, vem geral, sim. Vem geral com a mão com a chine, vai girar, vai girar, vai girar, vai girar. Uou, 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 uou. Para todas as minhas tinas e para todos os carnavalesce, dizão zona, 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 zona. Zona Leste, eu sou o cabra da peste, fazendo a rima, eu já começo e hoje nem tem tese. Se o preto tá rimando, por favor, você investe Se agora eu rio e nem passo na fila investe Tá com o bagulho azul, eu vou falar pra tu É o bagulho azul, cê não tem asa, cê é o blue Aê, tá vendo, né, mano, que eu não minto E hoje aqui na mão do preto você vai ser estímulo Não, não vou ser estímulo, que valores de a rima Você é cadar da fecha, cõe a tua maria bonita, porra Então pega a tua visão Você trouxe o papel, mas na cabeça falta a informação É tipo assim o cara, já tô no cabelo Mas tem tudo na cabeça que falta um cerebelo menor E ainda tem uma rima, é o voavante Se mata e nem vai precisar recante Faltou cabelo, então tá firmeza E por cê ser a maria bonita, só que faltou a beleza Aê, passa a rima e sabe que não tem princesa É seu dragão guerreiro e cê não passa na sigreza Se a maria bonita não é questão de beleza Se a maria bonita é questão de ser guerreira, porra Pega a tua mão da tua visão Já disse que não tô ouvindo, faltou a informação É questão de ser guerreira, sabe que aqui não tem truque Fazendo o freestyle, depois eu jogo em nuque Vou fazendo o freestyle e aqui não tem truque Ela é guerreira, milita no Facebook Ai, 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 ai Porra, 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 ó, ó Minita no Facebook Enquanto eu falo não dependo da tua opinião Pra mim você é frete e ainda assim não é mão Sou maria bonita e hoje eu mato o lampião Cê quer matar o lampião? Vou fazendo o meu hino Fazendo freestyle eu jogo igual o fernino Enquanto eu tô rimando, cê tá assistindo Sua vírgula na sua história Me chame de virgulino Você é vírgula? Então pode pá Você pode até tentar, mas não vai me atrapalhar Porque é assim, a vírgula dá pra bregar Eu ponho reticência de você, não vai chegar É claro que eu vou chegar essa que a vez Eu sou a vírgula, mas você é quem fecha com português Aê, tá vendo? Eu te quebro no instrumental E esse foi um dos seus maiores erros gramatical Não, não foi erro, eu sou a sua opinião Você põe a vírgula, devitória e exclamação Então que eu meditão, cê não sabe de nada Por isso eu dei um pão nessa sua rima decorada Ê, barulho pra batalha Você tá doido, barulho pra essa batalha, família É mais bonitinho E aí, sem mais delongas Eu peço pra você, peço pra outra, como você gostou Sem mais delongas, barulhos para quem gostou das imagens de preto Barulho pra quem gostou das imagens de menino E para a próxima fase, barulho pra quem gostou das imagens de menino Boa noite, meu irmão